E tem também o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, atualizado há pouco. Em 24 horas foram registradas 18 mortes em função da Covid-19 no Estado. O boletim com atualização na manhã de hoje aponta que são 13.483 óbitos. Ontem eram 13.465 mortes. Como eu disse, 18 mortes a mais em 24 horas. O Estado chegou a 646.091 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem eram 643.609 casos. Um aumento de 2.482 casos positivos no Estado. O informe epidemiológico aponta ainda que até o momento são 62.350 casos em acompanhamento. 570.258 pessoas foram recuperadas da Covid-19 no Estado. A gente fala de postos de caudas também, atualizando o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. O boletim de ontem, pessoal. Ele trouxe o número de 3.360 casos positivos de Covid-19. São 53 novos casos em relação à última atualização. São 2.581 pacientes recuperados. 639 estão em isolamento domiciliar. 22 em unidade de terapia intensiva e 20 em leito clínico. O número de óbitos de postos caldenses é de 98. Existe um caso que está em investigação. São 55 óbitos de não-residentes. Dos casos positivos, 1.718 se referem a pacientes do sexo feminino e 1.642 do sexo masculino. A faixa etária de maior incidência é dos 30 aos 39 anos, seguida da idade de 40 a 49 anos. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva está em 45,61%. Dos 57 leitos, são 26 ocupados. Um está aguardando resultados de exames, incluindo os de outras localidades. Hoje, um de Caldas, um de Montebelo e um de Extrema. O boletim também informa que já foram realizados no município 29.304 testes e exames, sendo 10.919 em hospitais particulares, 556 em empresas, 15.507 na rede municipal de saúde e 2.322 na FUNED, em Belo Horizonte. O total de testes disponíveis no momento é de 6 mil. A região leste continua sendo o local com mais casos confirmados de covid aqui em Poços de Caldas. São 1.104 casos, seguido da Zona Sul, 663, Oeste, 613 e Área Central, com 564. 4. 4.